O brasileiro permite discriminar as mulheres no dia 8 de março. Dia Internacional das Mulheres. Contra a misogênia e contra o preconceito, Viva as Mulheres do Brasil e do Mundo. Maravilhoso! A apresentação do CISIU, nós tivemos em Goiânia com o Museu Geraldo, na América do Luciano, na Camila e também na Denise Bovão. O mercado foi entre os deputados celulares e o Ministro do Direito. Tivemos sempre que nós adquirimos na princípio a vida do CISIU da Constituição da Constituição da Constituição da Constituição. Pessoal, só um rato de rato de rato. Mas eu não podia deixar. Então eu quero ser tudo pra vocês. Do que eu ouço lá em Brasil? Governador Certo. Olha que tem muito governador pra não é rato nesse Brasil. Mas o governador Certo é tido como o pior governador do Brasil aqui no Brasil. É! Então é isso! Fazendo que vai conseguir uma coisa. Nós conseguimos se pedir que se voltasse ao Brasil, olha, é que o governo é constantemente, e é contra a educação, contra o professor e contra o setor. E eles não conseguiram aprovar a FEC 32 da reforma administrativa, porque houve uma mobilização nacional e eles não tinham os 308 votos, e nós derrotamos a reforma administrativa e o Bolsonaro. Porque ela iria simpatizar a gestação de justiça. Eu corro a ter média bancada na resistência a isso. Agora, aqui, em Minas Gerais, depois da derrota da FEC 32 da reforma administrativa, o Zema querendo fazer regime de recuperação fiscal pra taxar o servidor público em maus pensóis pra entregar nos cidades de Minas Gerais e a economia contra os interesses do Estado, que vai se dar serviço, acabar com a responsabilidade do servidor, acabar com a carreira. Ou é possível ficar nesse tempo inteiro e não respeitar o vírus anariado nacional da indicação que é constitucional do direito federal do governo. O governador, sinceramente, resolve, com todos os seus recursos que estão arrumando, com a característica das unidades da rede de serviço, energia elétrica, e a gente não consegue ter uma honra na honra do que eu comecei, que não conseguiu sequer fazer com o servidor do governo que investe o salário público nesse processo do governo. Por isso, é considerado, como eu disse, o pior governaporte do Brasil que vem nesse momento. Esse é o título do Zema do governo. Então, a gente vem aqui trazendo essa solidariedade ao governo. Levando esses pões à terra, primeiro, que a reforma administrativa, a reforma do Bolsonaro, não foi aprovada, e nem será aprovada, porque ele não tem voto. E eu tenho certeza que a Senhora é administrativa, e hoje o Presidente, da Constituição Patrúcio, nos recebeu, e ele parabenizado pelo presidente, e ele é um batalhador, junto com o nosso candidato, que não aposta, e não será aprovado o rendimento para a dona do Estado. É porque ela não tem votação. Não tem votação, porque o Bolsonaro é o Bolsonaro. E eu disse, pessoal, Bolsonaro não queria o FUNDED, o Fundo de Movimento da Proteção da Cação Básica. Mas, pessoal, eu disse, que nós aprovamos o FUNDED, permanente com mais recursos. Portanto, a educação tem recurso caribálico, e ela está dizendo a respeitar o recurso que vem com o FUNDED, aplicado para pagar o crime salarial. Então, ele diz respeito às duas legislações nacionais que nós temos a respeito. e estamos com vocês na mão. E esse ano, é o ano de a missão. Os anos, às vezes, não lembro disso, nem eu e o Bolsonaro, mas está na ponta da linha do povo mineiro. Fora Bolsonaro, e a gente leva junto.